Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo informou que testou nesta quinta-feira 723 pessoas para a Covid-19, sendo que 331 destes testes tiveram como resultado positivo, ou seja, 45,78%, enquanto 392 pessoas negativaram para a doença. O detalhe é que esses dados são referentes somente às testagens realizadas via SUS. A Assessoria de Comunicação da Prefeitura divulgou que o número de testes realizados em todos os pontos de triagem SUS do município passarão a ser divulgados diariamente, através de boletim, a fim de dar ciência à população sobre qual a quantidade de casos ativos no momento em isolamento domiciliar e hospitalizados. Com relação à ocupação dos hospitais na cidade, são 24 pessoas internadas em enfermaria e 6 em UTIs pelos hospitais público e privados do município. O número é inferior ao de quarta-feira, quando 32 pessoas estavam internadas no total. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br